E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando, aqui é o editor do Tobi e eu estou aqui a mais um vídeo, né? Aqui é Johnny Block junto com eu e o Tobi, né? Que da hora, né? Eu vou estar participando de um vídeo aqui do Tobi, então, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal. Também vai lá no meu canal, se o Tobi colocar na descrição, tá na descrição. Se não tiver, eu vou tá colocando aí no link na descrição. Aí pode ser que o Tobi fixa só, entendeu? Então, por favor, ajuda lá no meu canal. É nóis. Então é isso aí, mora pro vídeo. Tô com medo de nós cair aqui, meu irmão. Eu não recomendo pular. Eu estava testando antes de começar. Antes de começar, eu tava testando o mapa teste. Comecei a ficar pulando o bloco e quebrando. Quebrei e caí lá embaixo. Aí, pega uma delícia. Eu recomendo é fazer uma crafting tablet. Ah, o cara arregaçando essas madeiras, velho. Botava uma corte inteira do lado aí. Você pega essa madeira aí e fazia um... É. É pra nós pegar a pá, doido. É pra nós pegar as pá, ué. Então pega... Ah, você já... Ah, você se matou, né? Também. Ok. A graça do cara é que quebra madeira com a pá, ué. Vou quebrar a madeira com a pá. Ah, quem vai quebrar esse interno, já quebra junto também. É. É, é verdade. Já tá com 10, eu não peguei nada ainda. É porque eu tô pegando... Ah, peguei dois. Agora eu me fico... Ô, aconteceu um... Nossa, às vezes é meio bugado. Não sei se é eu, velho. Às vezes eu quebro, aí ele vira a minha tela. Não dá madeira aí. Dá madeira aí. Pega aí, pega aí. Demora, viu? Vamos pegar a madeira, meu filho. Demora, viu? Vamos pegar. Ô, porco. Tchê. Ô, porquitcho. Ô, porco. E aí, poico. Como que era o nome? É, eu sei que ia chamar de Midas. Eu já era... Midas do Jazz Ghost. Eu só penso no Tecnoblade agora. Ainda faz um pouco, não penso mais. É, velho. Vai ser o Tecnoblade. Eu depois se não ia ganhar a sua name tag. Colocava o nome. Tecnoblade. Eu tô... Ele ia ajudar nós no PVP. Não, pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui pro Tecnoblade. Porque tu conhece, conhece, né? Não, o Tecnoblade já viu um negócio do Tecnoblade, né? Conhece, conhece, conhece. Amigo do Dream. O cara só conhece o Tecnoblade, o carro do Dream. Eu conheço ele só do IRP dele, muito bom. Cuidado. Não, porque eu já assisti um vídeo. É Tecnoblade Never Dies, amigo. Tecnoblade Never Dies. Deixa ele ali, ó. Vai pra lá. Vai. Vai, Tecnoblade. Vai. Sabe o que é Tecnoblade Never Dies? Por quê? Não, tu sabe o que é Never Dies? Não. É... Eu sei que é Dies, que é morte. Mas... Never... Não. Eu acho que é tipo... O que eu me lembro é Tecnoblade nunca morre. Algo assim. Porque tipo, ele é muito bom, tá ligado, no Minecraft? Deve ser não, eu tô dizendo que é. Ai, você diz... Se não sa... Você diz como se não saibesse. Se não saibesse. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Que é tipo... O que eu me lembro é Tecnoblade nunca morre. Algo assim. Ah, já vai dar o pregade. Vai dar o pregade. Eu não sei nem falar, velho. Se eu falar errado, não precisa falar sério. O pregade. Aí, pronto. Agora sim, eu falei sério. O pregade. Pronto. Olha, eu te bati aí, mano. Descense. Tá contando só pra mim, porque eu tô pegando os brocos, tu não. Não, você tá do lado. Quando vai pegar... Eu tô mais longe. Agora eu fico em cima. Tô pegando de qualquer jeito. Não é meu jeito. Não é meu jeito que você tá pegando. Não, agora quem tá pegando sou eu. Olha lá no tempo. Eu tô com 50 já. Olha o Midas aí, ó. Ah, esse aí vai ser o Midas. Não vai ser Tecnoblade 2, não. Só se o Tecnoblade morrer. E aí não pode parar o Tecnoblade. Não, Tecnoblade não é verdade. Tecnoblade não é verdade. Esse cara tá tirando. Nossa, velho. É verdade, não é verdade. Na hora que vem... Na hora que vem coisa, na hora que vem... Pão nome? Na hora que vem zumbi, tenta não derrubar... Tenta não derrubar. É tipo assim. Tô usando uma textura. Uma vaca. Que muda as coisas da vaca, tá ligado? O que é? Que coisa, que coisa que muda. Eu tô usando textura. Tem uma texturinha. Mano, não era pra vir pedra, não. Ah, não. É Tecnoblade. Não. É a segunda. Essa aqui é a segunda level. Só vem o terceiro. A gente tá querendo demais. Vai pra lá, vai, minha filha. Você também, minha filha. Você também. Vai, 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 pra lá, vai. Eu já passei esse que parece muito estranho. Ah, ele me joga, não. É, não. É, não. Eu tô com medo do Paraguai. Nós temos um aquamendo Paraguai. Eu ganhei mais dois de madeira. Não sei se foi de você ou é do kit. É do kit. É do kit. É do kit. Vai, vai. Vai que nasceu aqui, ó. Que nasceu. Nasceu um pintinho. Como é que fala? Como é que o Lucas falava? Tique. Acho que era Tique Liro. Tique. Sei lá. Tique Liro. Você não lembra como ele falava? Também não lembro. Esse bicho tá atrapalhando, velho. Vontade de dar um mu em cada... Você vai derrubar todos. É, derrubar nem fiquei sem nada. É melhor matar que derrubar. Pô, se tá... Ah, gente, se tá boomer, mano. Por quê? Você quer fazer nossa casa toda de madeira. E se você pode fazer uma tábua? Eu falei tudo errado. Se você podia fazer uma laje, entendeu? Agora você tá fazendo uma laje, mas isso aqui é pra ser laje também. É que eu era... É que eu... Eu do passado era idiota. Agora eu do futuro é mais inteligente do que o do passado. É, cada um segundo você fica mais inteligente sobre as coisas. Sobre as coisas. Pô, não tenta fazer MLG, MLG, por causa que é que... Olha aqui, ó. Na hora que eu tacar água aqui, ó. Eu morri, velho. Não tem água. Tu tá cheio de coisa? Eu tô cheio de coisa. Não! Não! Você conseguiu pegar água? Não! Ah, não me diga que ele morreu. Eu perdi o balde, velho. Morreu. Que merda, velho. Mas você queria fazer o quê, velho? Já tem um bloco embaixo aí, velho. Eu pensava que eu ia acertar a água, tá ligado? Só que eu errei. E a água tava demorando demais pra chegar em mim. Não tava chegando. Não me diga que você perdeu o balde. Perdi o balde. O cara é idiotário, velho. Idiota. O cara é idiota. É o meu jeito de falar. Idiota. Ele é idiota com o otário. Idiota com o otário. Meu amigo, só tem bicho em cima do bloco. Eu não consegui quebrar aqui. Chamativo no escuro. Olha eu, velho. Se eu conseguisse... Se eu vesse você no escuro, eu teria medo. É que eu peguei. Você ia ficar meio camuflado nas vacas, assim. Eu mesmo ia ficar camuflado em nada. Eu que não tem nada amarelo. Porque tu não tem nada amarelo. Porque tu não tem nada amarelo. E você achou uma ativa do mundo, ó. Yeee. Eu achou uma ativa do El Mundo. Você fez uma nova crafting table? Porque eu tinha um crafting table embaixo. É por causa que eu quebrei ela sem querer. Ok. Se não, você ia fazer duas crafting tables. Se não precisava. É que eu tentei quebrar a crafting table e pegar ela. Só que eu não consegui. Quebra, quebra, quebra. Ponto. Espera aí. Deixa eu ver se tem madeira. Deixa eu guardar tudo o que eu estou. Porque vai que eu morro de novo. Não ia ser legal. Não ia ser muito legal. Não ia ser muito inteligente. Inteligeg. É, ia ser inteligente. Ia ser muito inteligente. Deixa eu fazer... Fazer um... Aê, vai dar um upgrade. Finalmente. Compre grade. Vai vir preda. Vai vir preda. Vai vir preda. Vai vir preda. Preda. Preda? Aparece a uma vaca aqui mais diferente. Agora nós temos comida infinita. Infinita. Infinita é seu. Será que dá pra fazer só com um ou eu não preciso da outra também? Não, não dá. Foi quem tirou, quem tirou a luz. Quer dar luz, está aqui. Se você quiser reproquear, né, meu filho? É porque há? Pega aí, ó. Pega aí, ó. Hum, caiu a lei. Eu não tô com fome. Mas pega, vá me... na mão. Meu fixe, vocês vão quebrar a pedra. Pô, vai demorar mil anos pra ficar de tarde. Vai ficar de tarde. Ai, do meio! É, porque pra ficar de noite é um segundo, mas vai ficar de tarde, vai demorar um ano. Eu vou arrancar logo desses bichos aqui. Faz cama pra nós aí. Não, não, não vou gastar com cama não. Dá pra nós virar a noite de cor. Não tem muito, não veio muito. Asserei mais quebrar bloco do que ficar dormindo. Dá licença, meu irmão. Tem tudo na minha frente. Eu não tô conseguindo ver nada. Tem muito bicho em cima de mim. Eu vi aí, doido. Mas só vai, só vai, só vai dar pra tirar esses bichos só quando vim, quando vim esqueleto, mano. Isso que é chato. Por quê? Porque não vai, se a gente plantar agora, vai demorar demais pra vim esqueleto. Aí quando vim esqueleto, aí daí a gente vai ter que usar o Bonimil de qualquer jeito. Porque não vai dar tempo pra ir. Só se fosse muito rápido. Só se a gente já tivesse o Bonimil. Entendi, entendi. Ó, vai quebrar. Ih, tá doido! Eu tô com espada, matei um. Certo de batir se querer ainda. Cê quer a espada? Não, eu tenho aqui, doido. Tu não viu, não? Não, eu não vi. Sério, eu não vi. Pra mim cê tava com um bloco na mão. Assim, na minha mente. Na tua mente? Na minha mente. Na minha mente, que eu não sei se era, não. Vá, aceitem de pedra, vá. Eu já... Ah, made... Machado, né? Machado e pá e... Qual o nome do outro negócio? Espada. Espada? O cara não sabe de onde der espada. Ô, dá licença, vaca! A vaca tá em cima do baú. Não tô sendo aberto. Pelo menos tá indo pra cima de mim. Metralha e botão quem mata. Mais fácil. Não, que tem delay. Tem delay mental. Só se for delay mental mesmo. Nossa, eu ia fazer... Eu ia fazer espada com madeira. Ai meu filho usou muito agora a cabeça, viu? Né? Fiz a cabeça mais genial do mundo a minha cabeça. Ô, eu vi esqueleto ali. Não sei se é esqueleto. Não, era você. Nossa, o que fazer aqui? Não bebeu. Deixa eu matar aqui agora. Mata com machada, mais dança. Aí, já sabe, já sabe, já sabe. Não precisa nem falar. Já comentei mais do que tu, meu filho. Sou mais próprio e... Eu não jogo na versão avançada. Sai daqui. Desgraçado. Pega o beco, vá. Tenta dar um burro, meu irmão. Tenta dar um burro. Tenta dar um burro? Tenta dar um burro. Hehehe! Um burro. Tenta dar um burro de burro. É melhor eu já quebrar, eu já pego tudo, é que tu quebra eu não sei o que vem, o que eu vi o que veio, eu não vi nada, pronto, esquentei mais ferro aqui, tinha vindo um ferro, oh não, até que enfim, pelo menos eu saí, eu saí antes, não, mas do mesmo jeito, ele tava focado em mim, ele não ia te bater ali, ele ia parar de ver, ele tava, eu já tava percebendo, ele tava de olho em você, tá dizendo, ah, esse Tobicun, esse Tobicun, Então galera, assim, o vídeo vai ficando por aqui, o Tobicun acabou por aqui, o vídeo, então é isso aí galera, falou, até o próximo vídeo Falou!